Capítulo 466 a 467. Após a conclusão da operação de transplante, Kuroto discutiu seu palpite com Shizui e Itachi. Ao ouvir o palpite de Kuroto, Itachi perguntou duvidosamente se o palpite de Kuroto-san estiver correto, significa que Okaji-sama não só sabe sobre os planos da Akatsuki, mas também tem uma ideia aproximada do momento em que Akatsuki atacará. Uma informação tão secreta. Como Okaji-sama pode saber sobre isso? Shizui também disse. Okaji-sama também plantou um espião na organização Akatsuki? A razão para usar a palavra também tem apenas um significado, a identidade de Uchiha Shinichi. Shizui agora tem mais do que certeza de que Uchiha Shinichi é um espião que Kuroto-san plantou dentro da organização Akatsuki. Afinal, todas essas peças de inteligência que Kuroto-san sabe tem que vir de algum lugar, certo? E Shinichi uma vez deu a eles informações sobre Shino e Ankor Vantian. Embora Uchiha-tsuki nunca tenha declarado explicitamente que Shinichi é um espião e que isso foi apenas uma coisa única, Shizui tinha outros pensamentos. Depois, há também o fato de que Shinichi não causou muitos danos à Tríplice Aliança na Guerra de Cúpula, e somado a algumas outras teorias, Shizui tem certeza de que Shinichi é um espião. Afinal, Kuroto nunca falou sobre Shinichi como uma ameaça. Isso só pode significar que Uchiha Shinichi é um espião. Caso contrário, de que outra forma ele sobreviveria contra Kuroto-san quando ele desertou? Kuroto não apontou também de Shizui e Itachi também não comentou sobre isso, os dois ignoraram conscientemente, então Kuroto disse, improvável. A Akatsuki sofreu uma perda séria não muito tempo atrás, sua base a Megakuri foi completamente destruída, e seu líder Nagato quase morreu. Agora eles definitivamente seriam muito cuidadosos, então se infiltrar na Akatsuki como um espião seria muito difícil na minha opinião, muito menos estar ciente de seu plano de ação. Mesmo Shinichi, que já se tornou um membro confiável da Akatsuki, não tem a oportunidade de passar nenhuma informação. Então como Sandami consegue fazer seu espião não apenas se infiltrar na organização Akatsuki, mas também passar a informação em um período tão delicado? Depois de refletir um pouco, Itachi disse, o que significa que o Okage-sama deve ter algum meio externo para obter informações sobre os movimentos da Akatsuki. Kuroto assentiu levemente, eu suspeito do mesmo. Muito provavelmente há alguma outra organização que está colaborando com a Akatsuki, e Sandami-sama conseguiu fazer alguém se infiltrar nessa outra organização ou conseguiu influenciar alguns dos membros da segunda organização para ficarem do lado dele, e esse espião, ou esse alguém é a fonte da inteligência. A segunda organização pode ser qualquer outra vila Sinobi, ou alguma outra organização, ou talvez alguns indivíduos. Kuroto não tem certeza de quem exatamente são, mas essa possibilidade é a mais razoável. Shizui perguntou, se for esse o caso, o que devemos fazer? Se Akatsuki atacasse Konoha, isso causaria sérias perdas à vila. Kuroto assentiu, pegou o plano de treinamento que Itachi lhe enviou há cerca de dois meses e disse, estou dando a vocês dois uma nova missão. Visitem todos esses lugares marcados no mapa anexo e os procurem minuciosamente. Shizui pegou as páginas que Kuroto lhe entregou e ficou surpreso. Ele obviamente sabia o que essas páginas são, essas páginas são parte do plano de treinamento que Itachi criou para melhorar sua força conforme as instruções de Kuroto. Mas o que é estranho é que tudo relacionado a realmente melhorar a força, incluindo taijutsu, shurikenjutsu, genjutsu, dojutsu etc. foi riscado, deixando apenas a parte que registrava os locais de lugares que tinham alguma conexão com o clão Uchiha em algum ponto no tempo antes do estabelecimento de Konoha. Itachi também olhou e ficou surpreso. Kuroto-san, você está falando sério? Kuroto assentiu e explicou. Enquanto pesquisava sobre minha própria espada Kusanagi, descobri sobre dois artefatos que existiram no mundo Sinobi. Um dos dois artefatos é chamado Espada de Totsuka, uma variante da espada Kusanagi que é capaz de selar os alvos que perfura dentro de um mundo de sonhos bêbados, semelhante ao genjutsu por toda a eternidade. Usei vários meios para procurá-la, mas não consegui encontrá-la. Mas havia uma pista que consegui obter, e ela apontava para o clão Uchiha. Então, se meu palpite estiver correto, é bem provável que essa espada esteja escondida em algum lugar do clão Uchiha, e talvez apenas um Uchiha possa encontrá-la. Itachi ficou atordoado e lembrou-se de várias ocorrências passadas num piscar de olhos, não é de se espantar que você tenha mencionado a Espada de Totsuka e o Espelho Yata, várias vezes para mim. Eu fiz algumas pesquisas pessoais sobre esses dois artefatos, mas não havia muito que eu pudesse encontrar sobre eles. Kuroto assentiu e disse, se quisermos lidar com o Uchiha mascarado que agora tem acesso a Kamui em ambos os olhos, então definitivamente precisaremos desta espada. E vocês dois são os únicos que podem encontrar esta espada, não importa realmente quem entre vocês dois a encontre, mas um de vocês deve encontrar esta espada a todo custo. É muito, muito importante, pelo menos eu acho que é. Shizui disse com um tom preocupado. Mas e a vila? Por enquanto, a espada de Totsuka pode ser nosso único método para lidar com o Uchiha mascarado, não tenho certeza se mais alguma coisa vai funcionar. Afinal, Suki já o matou uma vez, mas ele não morreu porque usou o Izanage, e não há como dizer quantas vezes ele pode continuar usando o Izanage, pois não sabemos quantos Sharingan descartáveis de três Tomoi ele tem. Resolver a ameaça desse Uchiha mascarado pelo menos nos colocaria em uma situação melhor. Então, não se preocupe com a segurança da vila, Okaji-sama tem seus próprios planos e fará de tudo para proteger a vila. Em vez de desperdiçar tempo e esforço enfraquecendo o inimigo, Kuroto prefere focar em melhorar a si mesmo. Enquanto ele for forte o suficiente ninguém será uma ameaça. Porque Kuroto tem ambos direção e plano então contanto que lhe seja dado tempo suficiente, Kuroto tem confiança em chegar ao topo do mundo Sinobi. Uma vez que ele chega ao topo, ninguém pode ameaçá-lo e ele calmamente lida com tudo com apenas alguns estalidos de seus dedos. Então, além de sua inimizade, Akatsuki e Yamatsukami também estão em uma corrida. Uma corrida para ascender, se o projeto Godouji for concluído antes, ou o projeto Tsukinumi for concluído antes, determinará tudo. Se Kuroto alcançará Kekei-mora mais cedo ou Nagato, Obito, Madara se tornará o Jinchuriki de Jubi mais cedo, isso determinará tudo. Se Kuroto atingir Kekei-mora antes, todos os problemas que este mundo Sinobi está enfrentando não serão mais problemas. Mas se Akatsuki revivesse Jubi antes e qualquer um de Nagato, Obito, Madara se tornasse o Jinchuriki de Jubi primeiro, então Kaguya voltaria à vida. E Kuroto não teria escolha a não ser enfrentá-la. E obviamente, Kuroto morreria nessa situação, porque ele não seria diferente de uma bucha de canhão um pouco mais forte, já que o Kuroto atual está longe de atingir o nível de Sasuke e Naruto depois que eles receberam o Chakra de Riku do Senin. Portanto, além de impedir o renascimento de Jubi, Kuroto não se importa com as ações que Akatsuki está tomando, e ele não está muito interessado em desperdiçar sua energia em cada ação que Akatsuki toma. Enquanto Shizui e Itachi pensavam em algumas coisas, um corvo ninja voou e pousou no ombro de Kuroto. Tirando a carta do estômago do corvo, Kuroto abriu, e depois de dar uma olhada, disse imediatamente a Itachi e Shizui, Pakura parece já ter chegado à vila. Já, Itachi e Shizui ficaram surpresos. Kuroto não ficou menos surpreso que Itachi e Shizui, e disse, só pode significar que a ameaça da Akatsuki está se aproximando. E já que Pakura já chegou em Konoha, isso também significa que o plano de Sandami-sama está indo bem. Vocês dois não precisam se preocupar com isso e focar sua atenção em encontrar a espada de Totsuka e o espelho Yata. Itachi assentiu e Shizui assentiu com uma expressão séria, deixe isso conosco, Kuroto-san. Kuroto assentiu e então os três se separaram. Itachi e Shizui partiram para o clã Uchiha a fim de se preparar para a missão, enquanto Kuroto retornava para sua casa. Claro, ele não se esqueceu de instruir os dois a deixarem para trás os clones das sombras-corvos, porque dado o estado de emergência, eles não teriam permissão para sair, especialmente Shizui, seu poder de combate é indispensável para qualquer coisa que Sandami-sama esteja planejando. É por isso que ele não teria permissão para sair, não importa qual importante seja a missão. Quanto ao aumento de quatro vezes em seu chakra, Kuroto sente que o chakra de Shizui deveria aumentar mais com o passar dos dias, afinal, células de Ashirama não são brincadeira, e dado o fato de que atualmente, Shizui nem é um adulto, então suas reservas de chakra estão fadadas a crescer. Depois de entender isso, Kuroto perguntou a Shizui novamente, e você notou algum efeito negativo? Shizui pensou um pouco, então balançou a cabeça, nenhuma até agora. Tudo bem, isso é bom, e há alguma marca branca no seu corpo? Kuroto perguntou novamente, isso era muito importante, se o rosto de Ashirama aparecesse no corpo de Shizui, isso poderia causar problemas. Shizui olhou para Kuroto com uma expressão estranha e perguntou em dúvida, não era para um rosto aparecer no meu corpo? Ao receber a resposta de Shizui, Kuroto ficou com um olhar pensativo no rosto e disse, se não apareceu, tudo bem, de qualquer forma, podemos substituir esses olhos. Shizui assentiu rapidamente, tudo bem. Para garantir que as células de Ashirama não tomem conta do corpo de Shizui durante o período de adaptação, Kuroto não substituiu o eternal Manjikyo Sharingan pelo Manjikyo Sharingan de Shizui. E agora que seu corpo se adaptou perfeitamente, não há necessidade de Shizui não ter seus olhos de volta. O local da operação ainda é o laboratório secreto na Floresta da Morte. Como era uma operação simples de substituição de olhos, levou apenas um minuto para Kuroto remover habilmente o Manjikyo Sharingan eterno das órbitas oculares de Shizui, e então ele o substituiu pelos olhos originais de Shizui. Após completar a substituição do olho, como você se sente? Perguntou Kuroto enquanto observava os sinais vitais de Shizui. Após um longo silêncio, Shizui tirou as mãos dos olhos e disse, sinto o mesmo que antes. Kuroto assentiu e perguntou, e a sua visão? Ainda não tenho certeza, o olho acabou de ser substituído, talvez demore algum tempo até que minha visão seja restaurada? Respondeu Shizui com um tom duvidoso. Kuroto assentiu, Un, levará cerca de dois a três dias para seus olhos restaurarem a visão normal, e então serem melhorados ainda mais. Ao mesmo tempo, sua proeza visual também aumentará significativamente. Shizui assentiu, saiu da mesa de operação, fez uma reverência para Kuroto e disse sinceramente, Kuroto-san, obrigado por tudo que você fez por mim. Se não fosse pela sua ajuda, eu teria ficado cego e provavelmente não teria solução em mãos. Kuroto assenou com a mão e disse, não se preocupe com isso. Você é um membro da organização, então, obviamente, há alguns benefícios especiais. E eu estou apenas fazendo o que é importante para a vila e a organização, nada mais. Shizui disse novamente, mesmo assim, sou grato. Kuroto sorriu e não disse mais nada, ele apenas começou a coletar uma amostra das células de Shizui para estudar as mudanças na estrutura celular e do DNA de Shizui. Nesta operação de transplante de Shizui, Kuroto também ganhou muitas coisas. Além do aumento óbvio na proeza visual do Eternal Manjekyou Sharingan sob a nutrição das células Hashirama, Kuroto também ganhou experiência em transplantar células Hashirama para o corpo de uma pessoa viva. Essa experiência é muito útil, e definitivamente será útil no futuro, enquanto Kuroto brinca com as células Hashirama, especialmente quando ele cria o clone da natureza Yang. Portanto, é Kuroto quem deveria ser grato a Shizui por voluntariamente permitir que Kuroto fizesse experimentos em seu corpo, e não o contrário. Mas mesmo que Shizui soubesse dos pensamentos de Kuroto, ele ficaria grato a Kuroto de qualquer maneira. O terceiro Anbu, que também estava enredado por Fujin e agora estava próximo dele, imediatamente perguntou. Que tipo de acordo? Eu me pergunto se este deveria falar sobre o acordo com um mero subordinado. Murmurou Fujin enquanto caminhava para a frente e removia a máscara do terceiro Anbu, e olhando para o rosto sob a máscara, ele disse Meu Deus, acontece que você não é um Sinobicon, mas uma kunoichi-chan, e uma linda? A que está por baixo da máscara é uma jovem kunoichi, com cerca de 15 a 16 anos de idade. Ela tem longos cabelos azul celeste, uma aparência clara e olhos azuis sem pupilas da mesma cor de seu cabelo, embora, quando se trata da parte do peito, ela seja tão plana quanto uma tábua. Uma pena! Embora ela não pudesse ver os olhos da outra parte, seus instintos lhe disseram que seu peito estava sendo olhado para baixo, e sentindo isso, a kunoichi cerrou os dentes e rugiu, Eu ainda estou me desenvolvendo, seu bastardo! E instantaneamente um raio apareceu em seu corpo, o que removeu a areia de ferro que a cobria, no instante seguinte. Ela sacou sua lâmina de trás e a acenou ferozmente em direção a Fujin. Fujin obviamente desviou de todos os seus golpes com perfeita facilidade, então travou seus movimentos para que não pudesse mais se mover, e disse, Agora, agora! Não seja tão feroz Bichojo-chan, embora esta goste de mulheres que assumem a liderança, este não é o momento certo nem o lugar certo. Atualmente esta está aqui apenas para fazer um acordo com Shimura Danzo, então vá e informe a ele que um membro da Matsukami está aqui Bichojo-chan. Kunoichi ficou levemente vermelha ao ouvir hora certa e lugar certo, mas ela se recuperou imediatamente e bufou friamente, mas sabendo que não poderia derrotar o cara. Ela parou de lutar, mas disse mesmo assim, Ele não está aqui. Fujin não ficou surpreso e disse, Sério? Então, depois de pensar um pouco, ele disse novamente, Bem, se Bichojo-chan não quer contar a ele sobre a visita deste, então não importa, este pessoalmente irá até o fim e verificará. Não é muito problemático de qualquer maneira. E depois de falar assim, ele começou a caminhar em direção à caverna escondida. Ele obviamente sabia que a Kunoichi estava mentindo. O rosto de Kunoichi ficou rígido. Por favor, espere um momento. Fujin sorriu por baixo da máscara e depois de se virar, perguntou com um tom desorientado. Tem algo que a Bichojo-chan queria dizer a essa pessoa? Eu, eu irei informá-lo que alguém de a Matsukami está aqui. Disse a Kunoichi. Fujin assentiu. Então, por favor, se apresse, Bichojo-chan, a agenda desta aqui é muito apertada. A Kunoichi não respondeu, mas desapareceu e correu na direção da caverna escondida. Olhando para as costas dela de longe, Fujin pensou. Esta se pergunta qual é a história dela? Pelo olhar em seus olhos e por suas ações, não parece que Bichojo-chan seja muito leal a Shimura Danzo, mas ela está disposta a trabalhar para ele. Esta se pergunta o que Shimura Danzo está oferecendo a Bichojo-chan em troca? Com base em uma compreensão aproximada da curta luta, Fujin determinou que a força da Kunoichi é aproximadamente do nível de uma Tokubetsu Jonin, o que não é tão ruim considerando que ela tem apenas 15 a 16 anos. Dentro de uma das salas da caverna oculta, Orochimaru estava encostado na parede com as mãos cruzadas sobre o peito e disse em um tom astuto. E eu me pergunto por que você ainda tem permissão para andar livre? Com o número de coisas terríveis que você fez, o velho já deveria ter se livrado de você, e ainda assim, você anda livre, mesmo que sua raiz tenha sido dissolvida. E ainda assim, você tem tanto poder humano em suas mãos, eu me pergunto o que ele está pensando. Do jeito que Orochimaru falou, ele parece estar tentando provocar Shimura Danzo intencionalmente. Orochimaru, preste atenção no que você fala na minha presença. Danzo bateu sua muleta no chão, e imediatamente um violento chakra irrompeu de seu corpo, e várias rachaduras se espalharam pelo chão. Sentindo esse chakra violento, Orochimaru estreitou os olhos e pensou interiormente, parece que meu palpite estava correto. Shimura Danzo tem aproximadamente a mesma idade de Sandaime, então seu corpo deve estar em declínio, sem mencionar que a força de Danzo é inferior à de Sandaime Okage. Então o fato de que ele, que deveria ser velho e fraco, tem reservas de chakra tão altas provou que o palpite de Orochimaru está realmente correto. E ele perguntou com um tom surpreso, então você conseguiu hein? Shimura Danzo não negou e assentiu com uma expressão solene, embora tenha sido difícil, finalmente consegui controlar as células de Shodami-sama. A razão pela qual Danzo não se escondeu é que ele quer que Orochimaru saiba que ele não é tão fraco quanto Orochimaru pensa, isso é necessário para a cooperação contínua deles. Com certeza, murmurou Orochimaru enquanto olhava para Danzo com um pouco de respeito. Orochimaru pode muito bem ser considerado um louco e louco, mas na verdade ele é uma pessoa muito cautelosa. A cautela foi arraigada em seus ossos, afinal, o objetivo final que ele persegue é a imortalidade, e para isso, ele não está disposto a correr riscos que resultariam em sua morte, então qualquer experimento que tenha uma alta taxa de mortalidade é dispensável para ele. Mas apesar de sua natureza cautelosa, Orochimaru não pode deixar de admirar aqueles que estão dispostos a correr riscos extremos para mudar seu destino. Claro, a admiração é apenas pequena porque na maioria das vezes essas pessoas são tolas e tendem a se superestimar. Danzo observou as mudanças em Orochimaru, então após um pouco de silêncio, ele disse, Orochimaru, você fazia parte da organização Akatsuki, e você é um velho conhecido de Iruko. Você deve ter o pergaminho do Jutsu Shimera em sua mão. Então, troque comigo, contanto que não seja muito, então eu estou disposto a satisfazer sua ganância. Orochimaru lambeu os lábios e estava prestes a falar. Uau! Mas antes que Orochimaru pudesse falar, um ambu raiz apareceu ao lado de Danzo e sussurrou algumas palavras para Danzo. Danzo franziu a testa ao ouvir as palavras do Houotianbu, e sua expressão mudou de repente quando Houotianbu terminou. Depois de pensar um pouco, ele questionou, você tem certeza? Danzo ficou em silêncio, então olhou para Orochimaru pelo canto do olho e instruiu o ambu raiz, mas, tudo bem, traga-o. Sim, Danzo-sama. O ambu raiz a sentiu com um tom respeitoso e imediatamente desapareceu da sala. Com a saída do ambu raiz, Orochimaru, que estava de pé ao lado, perguntou. Quem vem? Danzo disse com um tom brincalhão. Por que você não tenta adivinhar? Alguém pode fazer você suprimir temporariamente o desejo pelo Jutsu Shimera, a identidade da outra parte deve ser extraordinária. Após uma pausa, Orochimaru continuou, mas com um sorriso arrepiante, especialmente porque Danzo olhou para ele antes de instruir o ambu raiz. Não aconteceria de ser um membro da organização Akatsuki, certo? Danzo balançou a cabeça, não. Se fosse Akatsuki, então seria Danzo correndo em direção à vila, não convidando outro grupo para sua base de operações. Orochimaru pensou sobre isso e ele também sentiu que não seria a organização Akatsuki, então ele perguntou novamente, então é a Matsukami? Eu me pergunto. Murmurou Danzo e então moveu seu olhar em direção à entrada da sala. Depois de um tempo de espera, uma figura com roupas muito familiares e uma máscara com padrão de vento entrou na sala sob a escolta de três Houichambu. O Houichambu anterior estava na frente, enquanto mais dois estavam atrás dele. Orochimaru imediatamente lançou seus olhares e olhou de cima a baixo para a figura de Fujin. Fujin também avistou a figura de Orochimaru na sala, e não pode deixar de pensar internamente em surpresa, o porquê Orochimaru-sama está aqui. Shimura Danzo se levantou, com uma mão já no selo da mão direita, e perguntou, quem é você? Os pequenos movimentos de Danzo foram obviamente notados por Fujin com seu Byakugan, mas ele não se importou e disse. Shimura-san pode se referir a este como Fujin dos Amatsukami. Fujin, Danzo e Orochimaru mastigaram o nome ao mesmo tempo. Agora todos sabem que cada membro do Amatsukami tem um código, e esse código não é apenas um nome, mas também representa a principal natureza de chakra do membro. Por exemplo, Suijin do estilo água com Kekei Genkai de liberação de gelo, ou Mozubi do estilo fogo com um Kekei Genkai desconhecido do tipo fogo dourado e Sharingan. A pessoa na frente dos dois tem o codinome Fujin, então seu principal chakra é vento. O terceiro Ambu, que também estava enredado por Fujin e agora estava próximo dele, imediatamente perguntou, que tipo de acordo? Eu me pergunto se este deveria falar sobre o acordo com um mero subordinado. Murmurou Fujin enquanto caminhava para frente e removia a máscara do terceiro Ambu, e olhando para o rosto sob a máscara, ele disse, meu Deus, acontece que você não é um sinobícon, mas uma kunoichi-chan, e uma linda? A que está por baixo da máscara é uma jovem kunoichi, com cerca de 15 a 16 anos de idade. Ela tem longos cabelos azul celeste, uma aparência clara e olhos azuis sem pupilas da mesma cor de seu cabelo, embora, quando se trata da parte do peito, ela seja tão plana quanto uma tábua. Uma pena. Embora ela não pudesse ver os olhos da outra parte, seus instintos lhe disseram que seu peito estava sendo olhado para baixo, e sentindo isso, a kunoichi cerrou os dentes e rugiu, eu ainda estou me desenvolvendo, seu bastardo. E instantaneamente um raio apareceu em seu corpo, o que removeu a areia de ferro que a cobria, no instante seguinte. Ela sacou sua lâmina de trás e a acenou ferozmente em direção a Fujin. Fujin obviamente desviou de todos os seus golpes com perfeita facilidade, então travou seus movimentos para que não pudesse mais se mover, e disse, agora agora, não seja tão feroz bichojo-chan, embora esta goste de mulheres que assumem a liderança, este não é o momento certo nem o lugar certo. Atualmente esta está aqui apenas para fazer um acordo com Shimura Danzo, então vá e informe a ele que um membro da Matsukami está aqui bichojo-chan. Kunoichi ficou levemente vermelha ao ouvir hora certa e lugar certo, mas ela se recuperou imediatamente e bufou friamente, mas sabendo que não poderia derrotar o cara, ela parou de lutar, mas disse mesmo assim, ele não está aqui. Fujin não ficou surpreso e disse, sério? Então, depois de pensar um pouco, ele disse novamente, bem, se bichojo-chan não quer contar a ele sobre a visita deste, então não importa, este pessoalmente irá até o fim e verificará. Não é muito problemático de qualquer maneira. E depois de falar assim, ele começou a caminhar em direção à caverna escondida. Ele obviamente sabia que a Kunoichi estava mentindo. O rosto de Kunoichi ficou rígido. Por favor, espere um momento. Fujin sorriu por baixo da máscara e depois de se virar, perguntou com um tom desorientado. Tem algo que a bichojo-chan queria dizer a essa pessoa? Eu, eu irei informá-lo que alguém de a Matsukami está aqui. Disse a Kunoichi. Fujin assentiu. Então por favor se apresse bichojo-chan, a agenda desta aqui é muito apertada. A Kunoichi não respondeu, mas desapareceu e correu na direção da caverna escondida. Olhando para as costas dela de longe, Fujin pensou. Esta se pergunta qual é a história dela? Pelo olhar em seus olhos e por suas ações, não parece que bichojo-chan seja muito leal a Shimura Danzo, mas ela está disposta a trabalhar para ele. Esta se pergunta o que Shimura Danzo está oferecendo a bichojo-chan em troca? Com base em uma compreensão aproximada da curta luta, Fujin determinou que a força da Kunoichi é aproximadamente do nível de uma Tokubetsu Jonin, o que não é tão ruim considerando que ela tem apenas 15 a 16 anos. Dentro de uma das salas da caverna oculta, Orochimaru estava encostado na parede com as mãos cruzadas sobre o peito e disse em um tom astuto, e eu me pergunto por que você ainda tem permissão para andar livre? Com o número de coisas terríveis que você fez, o velho já deveria ter se livrado de você, e ainda assim, você anda livre, mesmo que sua raiz tenha sido dissolvida. E ainda assim, você tem tanto poder humano em suas mãos, eu me pergunto o que ele está pensando. Do jeito que Orochimaru falou, ele parece estar tentando provocar Shimura Danzo intencionalmente. Orochimaru, preste atenção no que você fala na minha presença. Danzo bateu sua muleta no chão, e imediatamente um violento chakra irrompeu de seu corpo, e várias rachaduras se espalharam pelo chão. Sentindo esse chakra violento, Orochimaru estreitou os olhos e pensou interiormente, parece que meu palpite estava correto. Shimura Danzo tem aproximadamente a mesma idade de Sandame, então seu corpo deve estar em declínio, sem mencionar que a força de Danzo é inferior à de Sandame Okage, então o fato de que ele, que deveria ser velho e fraco, tem reservas de chakra tão altas provou que o palpite de Orochimaru está realmente correto. E ele perguntou com um tom surpreso, então você conseguiu hein? Shimura Danzo não negou e assentiu com uma expressão solene, embora tenha sido difícil, finalmente consegui controlar as células de Shodami-sama. A razão pela qual Danzo não se escondeu é que ele quer que Orochimaru saiba que ele não é tão fraco quanto Orochimaru pensa, isso é necessário para a cooperação contínua deles. Com certeza, murmurou Orochimaru enquanto olhava para Danzo com um pouco de respeito. Orochimaru pode muito bem ser considerado um louco e louco, mas na verdade ele é uma pessoa muito cautelosa. A cautela foi arraigada em seus ossos, afinal, o objetivo final que ele persegue é a imortalidade, e para isso, ele não está disposto a correr riscos que resultariam em sua morte, então qualquer experimento que tenha uma alta taxa de mortalidade é dispensável para ele. Mas apesar de sua natureza cautelosa, Orochimaru não pode deixar de admirar aqueles que estão dispostos a correr riscos extremos para mudar seu destino. Claro, a admiração é apenas pequena porque na maioria das vezes essas pessoas são tolas e tendem a se superestimar. Danzo observou as mudanças em Orochimaru, então após um pouco de silêncio, ele disse, Orochimaru, você fazia parte da organização Akatsuki, e você é um velho conhecido de Iruko. Você deve ter o pergaminho do Jutsu Shimera em sua mão. Troque comigo, contanto que não seja muito, então eu estou disposto a satisfazer sua ganância. Orochimaru lambeu os lábios e estava prestes a falar. Uau! Mas antes que Orochimaru pudesse falar, um ambu raiz apareceu ao lado de Danzo e sussurrou algumas palavras para Danzo. Danzo franziu a testa ao ouvir as palavras do Houotianbu, e sua expressão mudou de repente quando Houotianbu terminou. Depois de pensar um pouco, ele questionou, você tem certeza? Danzo ficou em silêncio, então olhou para Orochimaru pelo canto do olho e instruiu o ambu raiz, tudo bem, traga-o. Sim, Danzo-sama. O ambu raiz a sentiu com um tom respeitoso e imediatamente desapareceu da sala. Com a saída do ambu raiz, Orochimaru, que estava de pé ao lado, perguntou, quem vem? Danzo disse com um tom brincalhão, por que você não tenta adivinhar? Alguém pode fazer você suprimir temporariamente o desejo pelo jutsu shimera, a identidade da outra parte deve ser extraordinária. Após uma pausa, Orochimaru continuou, mas com um sorriso arrepiante, especialmente porque Danzo olhou para ele antes de instruir o ambu raiz. Não aconteceria de ser um membro da organização Akatsuki, certo? Danzo balançou a cabeça, não. Se fosse Akatsuki, então seria Danzo correndo em direção à vila, não convidando outro grupo para sua base de operações. Orochimaru pensou sobre isso e ele também sentiu que não seria a organização Akatsuki, então ele perguntou novamente, então é a Matsukami? Eu me pergunto. Murmurou Danzo e então moveu seu olhar em direção à entrada da sala. Depois de um tempo de espera, uma figura com roupas muito familiares e uma máscara com padrão de vento entrou na sala sob a escolta de três Houichambu. O Houichambu anterior estava na frente, enquanto mais dois estavam atrás dele. Orochimaru imediatamente lançou seus olhares e olhou de cima abaixo para a figura de Fujin. Fujin também avistou a figura de Orochimaru na sala, e não pode deixar de pensar internamente em surpresa, o, por que Orochimaru-sama está aqui? Shimura Danzo se levantou, com uma mão já no selo da mão direita, e perguntou, quem é você? Os pequenos movimentos de Danzo foram obviamente notados por Fujin com seu Byakugan, mas ele não se importou e disse, Shimura-san pode se referir a este como Fujin dos Amatsukami. Fujin, Danzo e Orochimaru mastigaram o nome ao mesmo tempo. Agora todos sabem que cada membro do Amatsukami tem um código, e esse código não é apenas um nome, mas também representa a principal natureza de chakra do membro. Por exemplo, Suijin do estilo água com Kekei Genkai de liberação de gelo, ou Muzubi do estilo fogo com um Kekei Genkai desconhecido do tipo fogo dourado e Sharingan. A pessoa na frente dos dois tem o codinome Fujin, então seu principal chakra é vento. Então, ele tem que ser o usuário do estilo Indy que já fez várias aparições no Sinobi World, mas nunca interagiu com ninguém. E se ele for o mesmo, então a Kekei Genkai que ele usa é sem dúvida a Magnet Relize. Danzo não relaxou sua vigilância e disse, como você prova que é um membro da Amatsukami e não um impostor? Fujin riu, por que Shimura-san não pergunta aos seus subordinados? Este acha que os subordinados de Shimura-san estariam dispostos a provar que este é original, e não um impostor. Danzo franziu a testa e continuou, preciso me confirmar. Se Shimura-san está tão duvidoso, então este aqui atenderá o seu pedido. Assim que as palavras de Fujin terminaram, Iron Sand saiu correndo do chão e tentou puxá-lo para baixo da terra. A figura de Danzo imediatamente desapareceu, e ele mal evitou a areia de ferro, então teve um olhar pensativo em seu rosto, ele está usando liberação de magnético. Talvez ele realmente seja um membro da Amatsukami, mas quando ele transferiu sua areia de ferro para o subsolo, eu nem percebi. Ele é certamente forte como os rumores sugerem, mas quão forte exatamente, eu não tenho método de saber isso sem uma luta. Se eu o capturar, certamente seria benéfico para Konoha, mas não há garantia de que serei capaz de fazer isso sem revelar todas as minhas cartas. Ou devo enviar um sinal para Iruzen? Não, se for revelado que estou trabalhando com Orochimaru, então seria mais problemático. Além disso, outros membros do Amatsukami também podem estar presentes nos arredores, e se uma luta começar aqui, quem sabe o que Orochimaru fará? Bem, dado o fato de que ele está aqui para falar sobre algo, suponho que posso falar, também posso pensar no que fazer com ele enquanto isso. Pensando assim, Danzo disse, então, por que Amatsukami está procurando por um velho como eu? Fujim disse, este está aqui como representante da Amatsukami para fazer um acordo com Shimura-san. Um acordo? Que tipo de acordo? Perguntou Danzo franzindo a testa com tão pouca informação sobre Amatsukami que ele nem tem certeza do que interessaria a Amatsukami. Fujim assentiu e explicou, Sarutobi Iruzen, o Sandami Okage de Konoha com suas políticas decepcionou Amatsukami, ele não tem nem a força, nem a coragem para ser o líder da vila Sinobi mais forte. Para o futuro deste mundo Sinobi, Konoha precisa de um novo Okage, alguém corajoso o suficiente para enfrentar o vento. E Amatsukami escolheu Shimura-san para esse propósito. A expressão de Orochimaru mudou, ele certamente concordou com a parte de que Konoha precisa de um novo Okage para um futuro melhor e mais glorioso, mas por que Amatsukami se importa com o futuro de Konoha? E de que tipo de acordo eles estão falando? Danzo teve o mesmo pensamento exceto por alguns extras, mas acalmando suas emoções, ele perguntou novamente. E por que eu deveria acreditar em uma organização mercenária? Afinal suas dúvidas são razoáveis. Danzo pode adivinhar que Amatsukami provavelmente quer ter alguma cooperação com Konoha, seu líder havia falado sobre isso com Iruzen em Amegakuri, mas Iruzen não respondeu imediatamente. Então talvez Amatsukami esteja decepcionado com Iruzen? Mas qual é a garantia de que Amatsukami não está tentando tirar vantagem dele? Fujin sabia que Danzo não confiaria nele, mas essa é a intenção, Fujin quer que Danzo se concentre em outro pensamento, pensamento sobre Okage, cooperação e decepção, enquanto o próprio Fujin completará seu objetivo principal. Com um sorriso irônico sob a máscara, Fujin disse, certamente não é uma tarefa fácil confiar em nós, e é por isso que este mencionou um acordo. Este soube por boatos que Shimura-san parece ter interesse no jutsu shimera criado por Iruko perfeito do estilo 5, Eilhas de Iruko. E este tem o jutsu shimera com ele, então se Shimura-san puder pagar, este está disposto a vender o jutsu shimera e um botão shimera para Shimura-san como um sinal de sinceridade. A expressão de Danzo mudou. Como a Matsukami tem o jutsu shimera? Danzo tinha acabado de propor um acordo ao Orochimaru sobre o jutsu shimera, e de repente o membro da Matsukami apareceu do nada em sua porta por algum motivo com exatamente o mesmo jutsu, obviamente, isso deixaria Danzo vigilante. E o que ele quis dizer com Grappivine? Posso ter certeza de que muito poucos sabem sobre meu desejo pelo jutsu shimera, então como ele sabe? Fujin disse sem se esconder. Algum tempo atrás, este matou Shino, que costumava ser um membro da Matsukami, e naquela época obteve o jutsu shimera. Orochimaru imediatamente pensou, então foi realmente a Matsukami quem matou Shino. Deve significar que a Matsukami também adquiriu o Ankor Vantian. Pouquíssimas pessoas sabiam sobre aquela fortaleza flutuante, e Orochimaru obviamente sabia. Enquanto Danzo tinha um pensamento diferente, então, eles adquiriram de Shino. Deve ser pelo menos genuíno. E depois de um tempo de consideração, ele perguntou, e o que a Matsukami quer em troca do pergaminho de shimera jutsu? Fujin pensou um pouco e então disse, que tal 170 milhões de rio? Danzo de repente franziu a testa, tão barato? Ao ouvir o preço de Fujin, Danzo subconscientemente começou a ter dúvidas. Ele começou a se perguntar se o jutsu shimera nas mãos de a Matsukami é real ou não.